Após problemas com Mbappé, é revelado o prejuízo astronômico que o PSG recebeu com Neymar. Jogador pode causar um prejuízo muito grande para o PSG. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clubes Notícias Brasil, um canal com conteúdo diário para você que é fã de futebol. Curta o vídeo e deixe seu like para nos ajudar. O país Saint-Germain, PSG, causou surpresa no mundo do futebol ao anunciar que estaria disposto a vender o jogador Neymar por 100 milhões de euros. Isso vem após o clube ter pago uma quantia recorde de 222 milhões de euros para adquirir o jogador. Em 2017, a decisão do PSG de vender Neymar por um valor significativamente menor do que o que foi pago por ele tem gerado especulações sobre as razões por trás da decisão. Alguns especialistas acreditam que a equipe estaria buscando reduzir suas despesas. Outros sugerem que a equipe estaria tentando se livrar de um jogador que tem sido alvo de polêmicas fora de campo. Enquanto isso, Neymar tem sido alvo de rumores de interesse de outros clubes, incluindo seu clube anterior, o FC Barcelona. Se o jogador realmente for vendido, isso será um desfecho surpreendente para a carreira do jogador no PSG, já que ele se tornou uma estrela importante da equipe e marcou muitos gols durante sua. Passagem pelo clube Neymar tem sido alvo de especulações que envolvem uma possível saída do astro para um time inglês. A saída se deve devido ao fato do jogador poder estar com problemas com o resto do elenco do clube, entre eles a principal estrela do time, o jogador francês Emilbapé. Neymar na mira da Inglaterra. O jogador brasileiro é um astro que sempre chama atenção no mercado de transferências. O jogador é o desejo de qualquer clube que sonhe em ter o astro em seu plantel. O jogador terá que encontrar uma nova equipe. E o Manchester City e o Newcastle já mostraram interesse em contar com o astro.